Rapaziada, recebendo aí a visita do amigo Sela, eu sou o Chivan aqui da Bonsai Chivan Piracicaba, estou bem feliz aí com a visita do amigo Sela aí, conhecendo o espaço aqui da Bonsai Chivan, localizada na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Aqui é um pouco do meu cultivo aqui, eu cultivo bonsai há mais ou menos 20 anos, começou como um hobby, hoje também o Bonsai é quase uma profissão para mim, e aqui é um espaço onde eu me divirto, onde eu expresso a minha arte, o Bonsai está muito ligado no meu dia a dia, então aqui é um pouco do meu espaço aí que o Sela vai mostrar para vocês, trabalho com plantas tropicais, as brasileiras, como Pitanga, Jabuticaba, Cambuí, também trabalho bastante ficos, algumas outras espécies exóticas também, como as coníferas, pinheiro negro, os juníperos, e para mim é uma alegria estar entre as plantas, as plantas nos trazem muita alegria, trazem também muito aprendizado, a gente aprende muito estando em contato com a natureza. Hoje em dia o Bonsai é quase minha vida, passo muito tempo aqui, de manhã à tarde, e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, para em contato com o Bonsai. Nesses 20 anos aí, mostra para a gente algumas das que estão com você há bastante tempo, você tem trabalhado nelas há tempo, deixa eu ter vontade de mostrar para nós aí. Olha, essa Pitanga aqui primeiro, está comigo há quase 20 anos, o Bonsai é uma Pitanga no estilo semi-cascata, é uma planta que eu gosto bastante. Aqui tem, por exemplo, um exemplo de Pitecolomium torto também, feito desde semente, é uma espécie que eu gosto muito de trabalhar, muito versátil, é uma espécie nativa, ou seja, adaptada 100% já, porque ela é nativa. Essa aqui também é uma Cerola, muito antiga já, essa aqui tem mais de 15 anos essa planta aqui. Agora ela está descabelada aqui, fazer uma poda de refinamento, mas é uma planta com uma estrutura muito boa. E depois tem algumas da entrada ali também mais antiga, aqui também tem uma Sheflera, que eu usei algumas técnicas também para fazer a raiz aérea aqui crescer. Então, cada Bonsai é uma história. Ali um ficus bem antigo, também um trabalho bem artístico, que eu gosto bastante, um ficus que eu acabei plantando ele sobre essa rocha aqui. Esse ficus aqui tem mais de 30 anos, e que ele está nessa rocha mais ou menos uns 3 anos. Agora grudou aí já, ele vai viver aí. Então, isso é um pouco o meu trabalho. Aquela jabuticaba ali também, um Yamadori, daqui da Chácara Dona Antônia, é uma planta que eu gosto muito. Esse aqui é um piteco também, que eu acabei fazendo no chão, uma planta que agora está em recuperação. Mostra para a gente o seu espaço aqui, onde você trabalha, onde você vende os produtos também, o pessoal quiser comprar um arame, um alicate, uma planta, como é que funciona? Aqui é uma lojinha, uma lojinha que eu montei aqui há um ano e meio. Queria uma área coberta também, para eu mexer com os bonsai. E aí eu consegui construir essa área fechada aqui, onde eu ofereço um pouco de vaso, um pouco de alguns acessórios. Mais o pessoal daqui de Piracicaba, o pessoal da região também. E tem um pouco de arame, um pouco de vaso, substrato para bonsai, um pouco de adubo, algumas ferramentas. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo pela Bonsai Chivan no Facebook. E o que eu puder atender aí, vocês aí, estamos à disposição aí. Outros convidados aí para conhecer aqui, o Bonsai Chivan. E para finalizar, vamos só dar um rolê aqui fora aqui. Vamos dar um rolê aqui fora, que é uma espécie bonita. Aquela acerola ali, tem mais de 15 anos, inclusive está com fruto, um bonsai bem bacana. Está com uma curva de tronco bem interessante. Ali tem também uma floresta, um bosque de piteco. Do lado, um jequitibá, que foi feito no chão, mais de 7 anos. Olha o tamanho da criança. Paineira. Esse aqui é um trabalho que ontem eu postei na minha página também, que é um ficus que eu estou montando em cima de um murinho que eu achei numa caçamba. Um murinho verdadeiro, que foi de alguma demolição. A paineira dragão também, muito antiga comigo aí, mais de 15 anos. E aqui na entrada tem umas peças que eu gosto bastante também, como essa goiaba aqui, quase 20 anos comigo, um baita bonsai, já produz goiaba branca. Essa sibipiruna aqui também, muito linda, olha o tamanho dela. Vou ficar do lado para ter uma ideia. E esse aqui é um dos primeiros bonsai meus, há 20 anos comigo, desde mudinha. E é raro ver bonsai de sibipiruna dessa espécie. Esse aqui é outro que eu admiro muito também, esse piteco aqui. Esse aqui é o meu filho preferido aqui. Bacana. O bonsai que é o mais bom. Deixa aí seu telefone aí, seu contato para a rapaziada. Meu WhatsApp, meu celular é o 19, né, que é o DDD daqui de Piracicaba, 997289999. Beleza. E se alguém quiser mais informações aí, pode entrar em contato aí, que eu mando a localização, endereço, se alguém quiser vir me conhecer aqui, está convidado. Chivan da bonsai Chivan aí. Obrigado, rapaz. Valeu pela presença aí, sei lá. Tamo junto. Tchau.